Gangstar, episódio 30, eu não tiro não, vai logo, tira, elas vão morrer ali, o Mário, o Palmeiras e o Babau vão morrer, tô nem aí, sou o Jorge, olha o Jorge que eu tenho, tô nem aí, levanta, ah caramba, ah Jorge, levanta agora, Jorge, bota, bota, vamos para uma luta então, ver quem é melhor, beleza, eu sou o juiz, no próximo vídeo.